Como baixar o custo da publicidade no Mercado Livre? Produto Ads do Mercado Livre. Gilmar, eu estou dando 15%, 20%. Como baixar isso? Se esse vídeo te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Se você não me conhece, me chamo Gilmar Teobaldi e há mais de seis anos eu ensino aqui no YouTube as pessoas a vender na internet, mais exclusivamente no Mercado Livre. A gente tem uma operação real onde a gente imposta mais de 500 pedidos todos os dias. Então, se você quer conteúdo de verdade, de quem é de verdade, segue aqui no canal, de quem está no campo de batalha. Bom, sem mais delongas, não, com mais delongas, deixa eu fazer um convite. Aqui embaixo vai ter um link para um evento presencial para 3.500 vendedores do comércio eletrônico, que é o Econ Summit, o melhor evento de comércio eletrônico do Brasil. E vai ser dia 14 e 15 de julho. Então, já aproveita aqui que os ingressos, daqui a pouco já vira o lote e fica mais caro. Então, aproveita o link está embaixo para você participar do Econ Summit, o melhor evento de comércio eletrônico do Brasil. Errou nas maiores referências de comércio eletrônico nesse evento em dois dias e vai ser transformador para o negócio. Então, aproveita e vem com a gente. Bom, mas sem mais delongas, o que te interessa é saber como baixar o custo da publicidade no Mercado Livre. Bom, olha só, eu não viria aqui falar para você se eu não tivesse um custo baixo. 3,95% de publicidade, investi 5.447, voltou 137 mil de publicidade. Isso que você vê aqui, azul mais forte, são as vendas de publicidade. Azul fraco são as vendas orgânicas que acontecem. Isso aqui é uma conta que vende pouco mais de meio milhão. A gente tem quatro contas aqui no Mercado Livre. Enfim, publicidade me gerou 137 mil reais. Primeira coisa que você tem que entender. Publicidade tem dois cenários. O primeiro cenário, faço publicidade quando, Gilmar? Se você tem... Vamos colocar aqui um produto. Você está vendendo esse produto aqui. Plaunilha de gel. Olha quantas páginas tem. Tem 40 páginas de paunilha de gel. Quando a pessoa digita a palavra mais forte, paunilha de gel, você aparece aonde? Você colocou a janela anônima aqui e apareceu aonde? Gilmar, eu estou aparecendo na 30ª página. Fui, 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 encontrei meu anúncio lá na... Meu Deus, na 30ª página. Você não tem ranqueamento ainda. Você não tem relevância. Você não está levando cliques. Você não tem visitas no teu anúncio. Então, nesse caso, você vai ter que utilizar a publicidade de visibilidade. Vai pagar mais caro nesse momento? Vai pagar mais caro. Não tem muita fórmula a se fazer. Até tem um traque que eu uso para fazer minhas campanhas aqui, que é fazer o contrário. Mas nem sempre dá certo. Vou explicar um pouco mais sobre isso depois. Agora, anúncios que estão lá atrás. Visibilidade. Gilmar, meu anúncio está aqui na 12ª página. Crescimento. Você vai colocar crescimento para que você consiga ranquear um pouco melhor. E... Rentabilidade, você vai colocar em anúncios que estão na 1ª página de busca. Aqui, nessa 1ª página, você vai utilizar rentabilidade. Só nessa 1ª página, rentabilidade. Ah, eu estou aqui na 5ª página e vou usar rentabilidade. Vai custar mais caro para você. Não vai custar. A campanha não vai ficar muito baixa. Em anúncios de catálogo, também vai utilizar rentabilidade. Se você está lá assim, os dois é o mesmo preço, os dois tem full, os dois tem flex. Se você fizer ads, você ganha um catálogo. O ads é um fator determinante para você ganhar um catálogo em produtos de catálogo. Tem uma maneira bem legal também, que eu utilizo para verificar quais anúncios que eu vou colocar na publicidade. Quando que eu vou utilizar rentabilidade, crescimento ou visibilidade. Deixa eu te mostrar aqui dentro do Total Connect. Isso aqui é uma ferramenta, tem um link aqui embaixo, baratinha. Dentro dos teus anúncios mesmo, você vem e faz isso daqui. Aqui em posição nas buscas. Você vem aqui e você coloca aqui. Exemplo, eu vendo caixa de papelão. Vou colocar aqui caixa de papelão. Sempre a palavra mais forte. Cadeira de escritório. Mochila para notebook. Mouse sem fio. É as palavras mais fortes. Como você está aparecendo para essa palavra mais forte? Ah, mas eu tenho três anúncios de mouse sem fio. Não tem problema. Como você aparece para mouse sem fio? Para você entender quais que você vai fazer para essa palavra e qual que tem mais relevância. Você vem aqui e analisar. Olha só. Eu tenho na posição 8, 28, 52, 61, 65. Até aqui na 65, eu ainda colocaria em rentabilidade. Aqui, da 100 até a 500. 500 é 10 páginas. Até a 600 aqui, eu colocaria crescimento. E aqui no final, que está para trás da 600, eu colocaria visibilidade. Entendido isso, o como que quando utilizar crescimento, visibilidade, rentabilidade, você precisa entender uma coisa. Em anúncios de primeira página, esses anúncios aqui, que estão na primeira página de busca. Na precificação, a conta tem que fechar. Tem que dar barato. Tem que custar barato. Exemplo, eu vou te mostrar o anúncio de primeira página meu. Isso daqui, olha. Quer ver, eu gastei 3 mil reais e voltou. Gastei 3,95%. Voltou 85 mil reais. A minha margem de contribuição, aqui é 20%. É o quanto sobra para mim em bruto, sem tirar as despesas fixas da empresa, 20%. Menos 4%, praticamente aqui, 16%. Para mim, ok ganhar 16% ainda. Eu continuo fazendo publicidade. Aqui, o outro aqui, olha. Investi 1.400, 1.146, voltou 35 mil. 3% de publicidade. Para mim, ok. Ok manter com isso. Mas são anúncios de primeira página que eu estou utilizando rentabilidade. Então, tem que entrar na precificação. Agora, olha, aqui quer ver, olha. Tem coisa de 37%, está rankeando. 18%, está rankeando. São anúncios que estão aonde? Lá na trigésima página, que ninguém visita eles. Nesses aí, eu aceito pagar mais caro. Mas esses não entram na precificação. Pô, Jumar, mas meu lucro é 20%. E está dando 30% de visibilidade. Nesse caso, eu estou fazendo investimento em publicidade para rankear os meus anúncios. Uma vez que chega aqui na frente, eu escolho se eu vou manter publicidade ou não. Porque já estou rankeado, já estou vendendo muito todo dia por estar na primeira página. Já esse que está na 30ª página não vende nada. Então, eu coloco, não coloco na precificação. Eu coloco como custo de publicidade. É igual você panfletar na rua para trazer cliente. Não tem um custo para isso? Sim. Então, é esse o custo que eu tenho como publicidade. Sei lá. Deu 10 mil de lucro. Tirei 3 mil de despesa fixa. Aluguel, luz, água, enfim. Gastei 2 mil de rankeamento. Então, me sobrou só 5. Porque 2 mil foi de publicidade para rankear meu negócio. Para alavancar meu negócio. Você tem que encarar dessa forma. Ou senão, você não faz visibilidade nunca. Se você não encarar dessa forma. Pô, então eu trabalhando para dar prejuízo? Não. Você está trabalhando e está investindo um valor em publicidade. Agora, quando é anúncio de primeira página, tem que sobrar lucro. Tem que dar positivo para você. Legal? Então, passou por essa parte. Ok. Ah, Gilmãe. Isso aí eu já sabia. O que talvez você não sabia é o seguinte. Na hora de você colocar lá rentabilidade, crescimento, visibilidade. Você tem que vir aqui para o campo. Olhar aqui para o campo. 4 pontos. Oferta, logística, reputação e concorrência. E concorrência. Você tem que olhar esses 4 pontos. Tem que analisar. O que está aqui? Olha só. Se você colocar publicidade. Isso aqui está sem publicidade. Mas se está no orgânico, está rankeado, está no topo. Se está no topo, ele pode estar mais caro. Ele vende e continua vendendo ainda. Mas é o mesmo produto. Esse aqui está R$19,90 e está R$22,90. Se eu colocar publicidade aqui. R$22,90. Esse cara com certeza está pagando um ACUS mais caro na publicidade. Porque tem um cara R$19,90. Quer ter um ACUS baixíssimo, 2%, 1 e pouco por cento. Que nem eu tenho aqui. Tem ACUS de 1,80%. Tem uns 0,89. Se quer ter um ACUS baixíssimo, você precisa olhar para isso daqui. É nítido. Eu coloquei aqui. Paunilhas ortopédicas. Caramba. Vou clicar onde? No R$19,90. Pô, Jumar. Mas R$19,90 a conta não fecha. Então, você tem que entender que você vai pagar um pouquinho mais caro. Então, o preço é um fator determinante. Porque a pessoa clica... Ah, mas espera aqui. Vem um R$19. Vou clicar no R$19 também. Pô, mas R$19 é o mesmo produto. Não tem diferenciação nenhum. Aí tem outro ponto. Aí tem outro ponto. Ó, não se diferenciou nem na oferta. Vamos ver como é que está a oferta do outro. Está melhor ainda. Está mostrando com a mão. Está apertando. Tem um videozinho. E está mais barato. Tinha que ser o contrário. O de R$22 está melhor do que o de... É que esse aqui está no topo porque já vendeu mais de R$100 mil. Meu Deus. Produtinho bom esse, hein? Paunilha de ortopédica. Produtinho que vende muito, hein? Bom. Mas aqui, R$19 e R$90. Está com um anúncio melhor... Aqui os tamanhos. Está com um anúncio melhor do que esse daqui, ó. Esse aqui tem mais variedade. Enfim. Só que o que acontece? Esse aqui está vendendo muito no orgânico. Colocou publicidade? Colocou também. Só que essa oferta aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem que ser um fator de decisão. Não, espera aí. Mas... Esse aqui me parece... Esse aqui é um produto que a pessoa não sabe qualidade. Não sabe nada. Você tem que passar essa ideia de que tem uma qualidade muito melhor. Escrevendo as fotos. Medidas. Fazer um negócio padrão aqui. Senão não adianta. O teu acus vai ficar mais... Ah, eu botei lá umas fotos lá. Está dando caro o meu acus. É lógico. Você não está usando a percepção do cliente de qual que é o melhor para mim comprar. Então, o que acontece? Esse R$ 22,90 é determinante? Sim. O que mais é determinante? Prova social. R$ 100 mil vendidos. As reputações aqui também levadas em consideração. É plátino. Aqui embaixo leva em consideração muito. Isso aqui é produto. É top. Planilha macia, confortável. Produto muito bom. Pronto. Prova social ajuda demais também. Então, um ponto positivo para esse vendedor aqui. A prova social que a gente até não viu desse outro aqui. Planilha grossa. Com um bom acabamento. Comprei para acabar com a congação de segurança. Ficou um pouco alta. Não vai ser grossa. Realmente melhora bastante a situação de conforto nos pés. Depoimentos bons. Isso daqui tem um número de curtidas que é o que faz subir o depoimento. Bom. Então, o que acontece? Os dois tem bons depoimentos. Os dois tem full e flex. Full chegará amanhã. A única diferenciação aqui entre esses dois concorrentes seria o preço. Os dois tem full e a oferta. Ah, mas não consigo ter o preço do meu concorrente. Foca na oferta. Que aí você vai melhorar teu acus. Vamos descer aqui, ó. Outros concorrentes aqui, ó. Vou fazer ads nesse daqui, ó. 69, 69. Está fazendo ads. Tem um de 53. Você tinha que estar pelo menos aqui, ó. 53,00. Está 53,98. Para você baixar o teu custo da publicidade. Ah, Gilmar. Mas aí, não sei o que. Mas você bota 69 e o teu custo de publicidade fica 15. Aí, não adianta. Se você botar 53, teu custo de publicidade fica 3,2. Entendeu? Dá elas por elas. Tem que olhar para isso daqui. Oferta, logística, concorrência. Quem são os concorrentes? A logística que está fazendo tem full. Ah, o cara está no full e eu não estou. O cara está no flex e eu não tenho. Influencia no teu custo de publicidade. Influencia. Então, é todo um processo para você chegar a ter esses resultados aqui de ter 4% geral, que é 3,95%, para faturar 137 mil com publicidade. Os outros, sei lá, 300, 400 mil foi orgânico, que é esse azulzinho fraco aqui, nessa conta aqui. Então, o que acontece? Esse é o todo que eu utilizo. Tem os pormenores? Tem. A prática, a análise, como que eu faço para analisar antes, selecionar. Tem tudo isso. A gente tem um treinamento de publicidade avançado, se você tiver interesse. Vou deixar o link aqui embaixo também, que é o Mercado Ads Pro. Que é um treinamento onde eu mostro por dentro, onde eu mostro passo a passo de como que eu faço essa publicidade aqui. Crio campanha, mostro as campanhas, o que que levei em consideração, o que que não levei, por que pausei, não pausei, o por que. Porque a prática do chegar nesse resultado aqui. Se você quiser, esse treinamento é bem baratinho também, o link está aqui abaixo. Espero que de alguma forma tenha te ajudado, aberto atualmente, sobre como baixar o curso da publicidade no Mercado Livre. E se você gostou, dá o like, comenta aqui embaixo como é que está a tua publicidade. Está alta, está baixa. Se você gostaria de ter uma publicidade, é sim. Legal? Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.